Oi gente, hoje você não vai acreditar, eu trouxe uma receita que você nunca viu nada nem parecido. É isso mesmo, você vai ficar de boca aberta com tanta gostosura. É o cookie saudável mais gostoso que eu já fiz até hoje. É isso mesmo, e lógico né, que eu não podia deixar de trazer essa belezura pra você. Porque aqui a gente ficou apaixonado por esse cookie. E só usa gente, ingredientes super saudáveis. Então agora né, você vai poder comer cookies a hora que você quiser. E agora a gente assiste o vídeo, já vai fazendo comigo, porque daqui a pouco você vai estar comendo essa belezura. E agora me diz, você gosta das receitas que eu coloco aqui no canal? Porque se você gosta, já deixa um joia, já se inscreve, ativa o sininho. E gente, compartilha muito com seus amigos, porque eles vão querer usar essa receita o ano todo. E também me acompanha nas minhas redes sociais. Vai lá no Instagram que tem muita coisa boa e também tem receitas. E se você quiser ser meu aluno, é muito simples. Vai lá no meu site, é isamaramanciocursosonline.com.br E é bem por ali que você faz a sua inscrição. Vamos aprender? A receita gente, é bem simples. Eu vou colocar aqui na vasilha, meia xícara de óleo de coco. Eu comprei assim, você pode comprar da marca que quiser. E ela é pastosa, tá vendo? E eu aqueci um pouquinho. Você pode aquecer no micro-ondas ou então no banho-maria. E ela fica líquida. Agora eu vou colocar aqui meia xícara de açúcar mascavo peneirado. E um terço de xícara de açúcar de coco. E se você não tiver um terço de xícara aí na sua casa, você pega uma xícara, divide ela em três. Um, dois e três. E coloca uma parte dela do ingrediente da receita. E agora é só a gente misturar. Prontinho. Só dei uma mexidinha. E agora é só a gente continuar a receita. Agora eu tô colocando aqui um ovo. Aqui é um ovo grande. E eu vou só mexer pra misturar. Essa receita a gente não fica batendo. Só mistura. Prontinho. Fica nessa textura, olha. Tá vendo? Agora aqui é só a gente colocar uma xícara de aveia em flocos. Eu tô usando essa daqui, olha. Tá vendo? Você usa a marca que você quiser. Aí é só a gente dar uma misturadinha. E agora a gente já coloca aqui uma xícara de farinha de amêndoas. Gente, esse cookies aqui fica divino. Você vai precisar fazer. Agora que eu já misturei, eu vou colocar uma boa pitada de sal. Meia colher de chá de essência de baunilha. E uma colher de chá rasa de bicarbonato de sódio. Gente, bicarbonato de sódio é um fermento, né? Que é bem fácil de você encontrar. Você encontra tanto no supermercado quanto até em farmácias. E aqui é só a gente misturar bem. A massa aqui já tá pronta. E pra ficar ainda mais gostoso, eu vou colocar uma xícara de chocolate 70%. E também vou colocar aqui meia xícara de nozes. Aqui você pode colocar a castanha do Pará, a castanha de caju, outra fruta seca que você quiser. Ou então você só coloca o chocolate. Aí é só a gente dar uma misturadinha. E depois é só levar pra assar. E agora eu dei uma paradinha aqui na receita pra dizer que vocês são demais. Olha só, graças a vocês, né? A todos os votos que eu recebi por todos vocês, que eu cheguei, gente, na final do prêmio do Influence Me. Pra quem não sabe, né? É um prêmio pros influenciadores digitais. E tem de todas as categorias. E se você quiser continuar votando em mim, né? Pra eu ganhar esse prêmio, olha, vai lá no site deles, né? E vota em mim. Você clica em gastronomia e depois clica no meu nome. Gente, dá uma forcinha aí, porque eu quero ganhar muito esse prêmio. E eu vou deixar bem aqui embaixo o link pra você votar em mim. Olha, gente, eu conto com o seu voto. Agora aqui eu vou pegar com esse pegador de sorvete um pouco da massa, né? E vou colocar na assadeira. E eu vou colocar aqui na assadeira, né? E aqui eu tô usando um tapete teflonado, porque aí eu não preciso untar a assadeira, tá vendo? Pode ser também um tapete de silicone. E como ele cresce muito, eu vou colocar só dois aqui. E antes de levar ao forno, você só dá uma ajeitadinha e já pode levar pra assar. E se você não tiver esse pegador de sorvete, não tem problema nenhum. É só você pegar um pouquinho da massa aqui com a mão. Aí você faz uma bolinha e coloca pra assar. E agora, gente, eu coloquei no forno pré-aquecido a 180 graus. E o meu forno aqui, ele é elétrico. E dessa vez eu liguei as duas resistências, tanto em cima quanto embaixo. E eu também coloquei dessa vez pra assar na grade do meio do forno. E olha, vai ficar ali no forno por 12 minutinhos. E quanto mais você for assando as outras fornadas, né? Talvez o tempo dê mais ou menos 11 minutos. E se o seu forno aí, né, for convencional, você também vai ligar a 180 graus. Só que, olha, o tempo pode variar um pouquinho. O mais importante é você aí no seu forno convencional tirar, olhando também a textura, né? Porque você vai ver assim, que embaixo ele tá meio douradinho. E por cima, gente, ele ainda tá meio macio. E é bem o que eu vou te mostrar agora. O cookie já assou. E olha, gente, que lindo que ele tá. E ele sai do forno um pouquinho molinho aqui no meio, ó. Dá pra você ver? Ó. E ele sai assim, levemente dourado aqui embaixo. E agora a gente deixa esfriar um pouco pra depois tirar daqui da assadeira. Já esfriou. E agora é só a gente tirar daqui da forma. Olha, gente, que lindo que ele tá. E muito bem assado. E continua macio e bem úmido por dentro. E pra você aí que não tem o tapete teflonado ou de silicone, esse lado aqui eu passei óleo de coco. E desse outro lado da forma eu passei óleo de coco e farinha de aveia. E olha, gente, ele solta super bem. Tá vendo? Ó. Legal, né? Agora é só se deliciar. Prontinho. E agora é só se deliciar. E aí? Aceita? Tá servido? Tá servido? E agora eu já vou pegar um aqui pra você ver como que ele fica. Olha essa textura, gente. Que maravilha. Gostou? Delícia, né? Pode morder. E esses aqui também são pra você. Aceita? Pode pegar. São todos seus. E agora que você viu, né? A textura bem de pertinho e como que ele ficou maravilhoso. Olha a minha cara de alegria pra comer essa obra de arte. E olha, gente. Quando você fizer, você vai ver que receita inacreditável. Nem parece que a gente usou todos os ingredientes super saudáveis. E se você quer a receita tradicional, aqui no canal também tem. Então não perde tempo não, gente. Faz. Porque afinal, né? Você e a sua família merecem comer bem assim. Uma bela de uma gostosura. E feita sempre, claro, né? Por você. Faz, gente. Porque ele tá espetaculoso. Divino e maravilhoso. Perfeito. Incrível. Você tá divino. Meu Deus do céu. Faz. E agora, né? Que você viu que ele é tudo de bom de verdade. Eu vou te falar o sabor, como que tá. Olha, gente. Tá levemente docinho. Não tá gorduroso. Tá no ponto certo. Tanto no chocolate, quanto nas nozes. Olha, gente. Imagina um doce. Um cookies mais perfeito da sua vida. É bem esse daqui. Agora, né? Faz, gente. Porque essa receita tá pra lá. Pra lá de gostosa. E pra você, né? Que ama receita como essa. E também ama brownie. E muitas outras gostosuras. Sorvetes, panetones, pães. E também a comida do seu dia a dia. Você sabe, né? Que aqui no canal só tem gostosura. E é bem aqui que você tem que pesquisar todo o cardápio da semana inteira. E agora, né? Enquanto você vai pesquisando, eu vou continuar comendo. Porque eu não resisto. O que que é isso? Gente do céu. Você precisa fazer. E se você aí, né? Quer fazer pra vender. Coloque em saquinhos. Bem transparentes. E aqueles bem durinhos, gente. Que ele dura de 3 a 4 dias. É só você fechar bem. E deixar em temperatura ambiente. Que fica tudo de bom. Mas se você quiser fazer e congelar. Ele também aceita o congelamento. E quando descongela, fica perfeito. Então agora a gente não tem mais desculpa, né? Faz loguinho essa belezura. E fica bem feliz. Porque afinal, né? Aqui no canal, a gente só faz gostosuras. Faz aí. Porque olha, cookie, saudável, assim. É tudo de bom. É tudo de bom.